A feira de artesanato do Superior Tribunal de Justiça é promovida há anos e se tornou uma oportunidade para que os servidores mostrem seus talentos. Responsável pelo evento, que geralmente acontece cinco vezes por ano, Rosana afirma que também tem a intenção de fazer com que os servidores possam interagir com os colegas de forma mais descontraída. Somos o Tribunal da Cidadania, então nós temos esse contato também com os artesãos que vêm de fora para mostrar para o nosso pessoal aqui dentro e ela também é aberta ao público externo. Então é uma maneira de chamar as pessoas aqui para poder verem o trabalho de outras pessoas. Assim que o servidor preenche a ficha de cadastro para participar da feira, ele se compromete também em mandar fotos e materiais, além de oferecer um produto que será sorteado entre os colegas de trabalho. Todo mundo que estiver aqui participa do sorteio, como uma maneira de mostrar o trabalho deles e divulgar para uma próxima oportunidade. E no último sorteio do ano, uma novidade que agradou e muito. Uma rede de hotéis ofereceu três diárias com acompanhante em Natal, no Rio Grande do Norte. A sortuda que levou esse prêmio foi pega de surpresa. Eu lia o anúncio no site e eu pensei, ah, vou lançar a sorte, né, quem sabe. E deu certo. A ganhadora não decidiu ainda quem vai levar para a viagem, mas já tem uma ideia. Ah, vou pensar, vou escolher alguém bem especial.